Curiosidades do Mundo Animal Queridos leitores, quem não conhece a Repetir? A série literária adaptada para o cinema celebrou 20 anos em 2017. E, para o nosso deleite, os animais têm grande destaque no mundo da bruxaria, isto é, estão bem longe de ter papel secundário na trama. Nós, do perito animal, pensamos nos nossos fãs da Repetir e amantes dos animais para preparar uma lista dos top 10 animais da Repetir. Sempre haverão novas coisas para aprender sobre o mundo do bruxo e garante que você irá se surpreender. Para aprender mais sobre os 10 animais mais fantásticos do Harry Potter, leia este artigo do início ao fim e veja se você consegue se lembrar de todas as criaturas. Também lhe pode interessar. Animais da mitologia grega Edwiges Começamos com uma das criaturas de Harry Potter que é um animal que existe fora do âmbito da ficção. Edwiges é uma coruja das neves bubuscandiacus, conhecida como coruja do Ártico em alguns lugares. Agora você pode estar se perguntando se esse amável personagem, Pete do Harry Potter, é macho ou fêmea? Fato curioso é que, apesar de o personagem ser fêmea, as corujas das neves usadas nas gravações eram machos. As corujas das neves completamente brancas com majestosos olhos amarelos são fáceis de reconhecer. Os machos são completamente brancos enquanto as fêmeas e os filhotes são levemente pintados ou têm listras marrons. Elas são aves muito grandes, que podem ter até 70 centímetros de comprimento. Proporcionalmente, seus olhos são imensos, têm mais ou menos o mesmo tamanho que os olhos humanos. Eles estão em uma posição fixa, o que, comumente, força a coruja das neves a virar sua cabeça para olhar em volta, em um ângulo que pode alcançar até do centésimo septuagésimo. Fatos curiosos sobre Edwiges Edwiges foi dada a Harry Potter por agrido como presente de aniversário quando o bruxinho completou 11 anos. Harry a batizou com esse nome depois de ter lido o termo pela primeira vez no seu livro de História da Magia. Ela morreu no sétimo livro, na Batalha dos Sete Poteres, depois de tentar proteger seu melhor amigo, mas em circunstâncias diferentes no livro e no filme. Por quê? Bom, no filme é a intervenção de Edwiges que permite que os Comensais da Morte identifiquem Harry, enquanto no livro, quando Harry lança o feitiço de desarmamento e explodir o mus, que eles veem como sua marca, é que os Comensais da Morte descobrem qual dos set é o Harry Potter real. Prevas Entre a lista dos animais de Harry Potter está Prevas, também apelidado de Rabicho. O nome dele verdadeiro é Pedro Petigreou, um dos animagos da saga Harry Potter e Serventes de Lord Voldemort. Na lista de animais de Harry Potter, um animago é uma bruxa ou bruxo que pode se transformar em um animal ou uma criatura mágica por vontade própria. Prevas é o rato de Rony, que antes pertencia a Psi. Ele é um grande rato acinzentado e provavelmente é parte dos ratos Argulti, de acordo com a cor do seu pelo. Prevas dá a impressão de que ele está dormindo o tempo todo. Sua orelha esquerda é rolar e sua pata da frente tem um dedo amputado. No prisioneiro de Azkaban, Prevas morde Rony pela primeira vez e depois foge. Depois no filme e no livro, Sirius, padrinho de Harry, revela que foi, na verdade, Pedro Petigreou em sua forma animago. Fato curioso. Existe, ainda, no livro, um certo apego ao Rony e um breve ato de bravura. Quando Pereiras morde goil na sua primeira viagem para o guarde-se à expressa antes de cair no sono novamente. Canino. Canino é o tímido cachorro de Agride. Ele aparece no primeiro livro da saga. Nos filmes, ele é interpretado por um martinho napolitano, enquanto nos livros ele é um dogue alemão. Canino sempre acompanha Agride na floresta proibida e, também, acompanha Draco Rirri durante a detenção no primeiro ano depois de Draco insistir em levar o cachorro com eles. Draco. Muito bem, mas eu quero Canino. Agride. Ok, mas eu te avisei. Ele é um covarde. Canino parece ser um animal real e não uma das mágicas criaturas de Harry Potter. Entretanto, ele tem uma dedicação e fatos curiosos. Canino é mordido por Nobert, o dragão, no livro 1. Durante as provas no homem, o professor num brilho de força Agride a parar e Canino fica estupefado tentando intervir. A lealdade dos cachorros é incomparável. Durante a batalha da torre de astronomia, os comensais da morte incendiam a casa de Agride com Canino dentro e ele o salva em um. Há de coragem entre as chamas. O ditado de que os cães são como seus tutores aqui é claro, assim como seu tutores, Canino é imponente e rude, mas, na verdade, também é adorável e bondoso. Fofo é um cachorro de três cabeças que pertencia a Agride, que o comprou de um amigo grego em um pub em 1990. Ele faz sua primeira aparição no primeiro livro de Harry Potter. Fofo é parte da escola de feitiçaria desde que Dumbledore deu a ele a missão de monitorar a pedra filosofal. Entretanto, Fofo tem uma grande franqueza que é cair no sono com o menor sinal de música. Fatos curiosos Fofo é o clono mágico do animal mitológico grego Cerberus, o guardião do submundo. Ambos são guardiões com três cabeças. Isso se refere ao fato de Agrido ter comprado de um amigo grego. No primeiro filme de Harry Potter, para fazer Fofo mais querível, os designers deram a ele uma personalidade diferente para cada cabeça. Um é dorminhoco, o outro inteligente e o terceiro é vigilante. Aragog. Aragog é uma acromântula mais que pertence a Agride. Ela faz sua primeira aparição no segundo livro da saga e tenta enviar centenas de filhotes para comer a Ri e Rony. Dentre os animais de Harry Potter ela é a criatura mais assustadora. A cromântula é uma espécie aranha extremamente grande, similar a uma tarântula gigante. Embora seja extremamente inteligente e capaz de formular um diálogo consciente e coerente, como os humanos, a cromântula é considerada um animal do Ministério da Magia. Só tem um pequeno problema. Ele não pode deixar de devorar cada ser humano que está ao seu alcance. A cromântula é nativa da Ilha de Borneo, onde vive em meia floresta. Ela pode colocar até cem ovos por vez. Aragog mal é criado por Agride e mora na floresta proibida com a sua família. Ele morre no sexto livro. Fatos curiosos parece que essa criatura não nasceu naturalmente. Mas o resultado da magia de um feitiçer torna-o uma criatura mágica. Nos livros e filmes de Harry Potter, criaturas talentosas normalmente não são autodidatas. Aragog tinha esposa chamada Musago, com quem teve centenas de filhos. Uma nova espécie de aranha muito similar a Aragog foi descoberta no Irã em 2017. Os cientistas denominaram-lhe Cosa de Aragogi. Basilisco O basilisco é uma criatura mágica da história de Harry Potter. É um animal que tem semelhanças com uma cobra gigante liberada da Câmara Secreta pelo herdeiro de Sonserina. Ele faz sua aparição em Harry Potter e a Câmara Secreta. O basilisco é apelidado de o rei das cobras pelos bruxos. É uma rara, porém não única, criatura. Normalmente é criada por bruxos das trevas e se tornou uma das mais perigosas criaturas do mundo da magia. Algumas espécimes podem medir 15 metros. Essas camas são verdes brilhantes e seus dois grandes olhos amarelos podem matar qualquer ser que simplesmente olhe para eles. Suas mandíbulas têm longos ganchos que injetam um veneno mortal no corpo da presa. Os basiliscos são incontroláveis e impossíveis de domesticar. A menos que o mestre fale para Sotongue, a língua das cobras. Fatos curiosos O veneno de um basilisco pode destruir o horcrux. O basilisco é um animal mitológico legendário, mas diferente da cobra do Harry Potter. Este seria um animal pequeno, uma mistura de galo e cobra com poderes avassaladores de petrificação. Coincidência Fawkes Fawkes é a fênix de albus de um bolidouro. Ele é vermelho e dourado e tem mais ou menos o tamanho de um cisne. Ele faz sua primeira aparição no segundo livro, no final de sua vida. Ele inflama para renascer de suas cinzas. Fawkes foi a inspiração para o nome do grupo da resistência à ordem da fênix. Este animal também é conhecido por curar feridas pelo derramamento de lágrimas, bem como pela capacidade de carregar cargas que podem jogar a cem vezes o seu peso. Fatos curiosos As duas das penas de Fawkes foram usadas para fazer duas varinhas separadas. A primeira delas escolheu Tom Riddle, Voldemort, como seu mago e a segunda escolheu Harry Potter. Fawkes desaparece totalmente depois da morte de Dumbledore. Georges Cuvier, anatomista francês, sempre comparava a fênix ao faisão dourado. Nunca existe mais uma fênix ao mesmo tempo. A expectativa de vida delas é de, pelo menos, 500 anos. Bicuço Bicuço é um hipogrifo, um híbrido, metade cavalo, metade águia, criatura que é parte da nossa lista de animais de Harry Potter. Relacionado com o grifo, ele parece um cavalo alado com a cabeça e as patas dianteiras de uma águia. Bicuço pertence a Grida antes de ser sentenciado à morte no volume 3. Em 1994, ele escapou da execução graças ao Harry Hermione e os poderes do vira-tempo, eles fugiram com Sirius nas costas. Fatos curiosos para sua segurança. Bicuço foi devolvido à Grida e renomeado dias afogados depois da morte de Sirius. Ele participou de duas batalhas na guerra contra Voldemort, onde demonstrou lealdade especial a Harry, defendendo-o de todos os perigos. Hipogrifos são, certamente, as criaturas mais sensíveis e orgulhosas. Testrálio Outro dos animais de Harry Potter é o testrálio, um cavalo alado muito particular. Somente aqueles que tenham visto a morte são capazes de vê-lo. Sua aparição é bastante assustadora. Eles são esqueléticos, escuros e têm asas semelhantes às dos morcegos. O testrálio tem um senso de orientação excepcional, que permite que ele vague pelo ar em qualquer lugar sem se perder. Eles levam a Ordem a Fênix para o Ministério da Magia em plena noite no quinto livro. Fatos curiosos O nome e o personagem de Nijini seria inspirado em Naga, criaturas imortais mitológicas hindus. Guardiãs de tesouro Aqui termina nossa lista de animais de Harry Potter. Consegue-se lembrar de você imaginando essas mágicas criaturas enquanto lia os livros? As versões do cinema refletem o que você imaginou? Fique à vontade para compartilhar o que você acha, as suas memórias e o seu favorito entre os animais de Harry Potter aqui nos comentários. Se você curte a combinação de animais e filmes, confira também nossa lista dos 10 gatos mais famosos do cinema. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais de Harry Potter, características e curiosidades, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do mundo animal.